Música O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, Resseguros, Previdência e Capitalização nos Estados da Bahia, Sergipe e Tocantins realizou na última sexta-feira, 6 de outubro, a inauguração oficial da sua nova sede em Salvador. Nós agora, os seguradores, os corretores e os órgãos de saúde, os órgãos de trânsito, todos juntos em prol de um bem maior, que é o mercado de seguros. Um mercado que tem a responsabilidade social antes de tudo. A importância da inauguração desta unidade tem um significado muito grande em relação ao momento atravessado pelo nosso país. Um momento que, mais do que nunca, todos os segmentos têm que demonstrar credibilidade na nossa força produtiva. Situada em localização privilegiada, no coração da Avenida Tancredo Neves, a nova sede é espaço de conforto e modernidade que vem para ampliar a sinergia com as associadas e com o mercado de seguros, trazendo mais comodidade e acessibilidade para os profissionais e para os clientes do sindicato. Uma nova casa para poder receber os nossos parceiros, os nossos segurados, os nossos corretores. Enfim, é uma sede que vai realmente unir o mercado e construir uma indústria cada dia mais forte. É evidente que uma decisão de investimento como essa que está ocorrendo aqui no Sindicato da Bahia, Sergipe, Tocantins, não foi uma decisão isolada do seu presidente, mas sim uma vontade do seu corpo diretor. E certamente para poder atender a expectativa de todas as companhias de seguros, previdência privada, saúde suplementar e capitalização aqui sediadas, para que se tenha um conforto maior, seja para se liberar sobre questões de treinamento, de capacitação e de relacionamento com o mercado. Após a fala inaugural, a família Sindicato de Bahia, Sergipe e Tocantins, convidou a todos para a abertura da Sala Marco Antônio Rossi. A sala presta homenagem à memória do grande líder do setor de seguros falecido em 2015. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho